Música Foi nas dependências do hotel De Ville Rayon em Curitiba na quinta-feira, 10 de fevereiro, que a diretoria das duas empresas, Sementes Guerra S.A. e a francesa Lima Grã, reuniu a imprensa regional, nacional e internacional para um café da manhã. Na sequência, em uma das salas de conferência do hotel, aconteceu o anúncio oficial da sociedade internacional entre as duas empresas. Na mesa principal, o vice-presidente da Lima Grã, Joel Arnaud, diretor-geral do grupo francês, Daniel Cherron, presidente das Sementes Guerra, Luiz Fernando Guerra, e o diretor-executivo do grupo, empresário Ricardo Guerra. Antes dos pronunciamentos, alunos do curso de violino do Instituto Prosóximo Guerra entoaram os hinos nacionais da França e do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Na sequência, os diretores fizeram uso da palavra, os empresários Luiz Fernando Guerra e Ricardo Guerra. Nós, ao longo dos últimos anos, encontramos uma barreira. Uma barreira que, infelizmente, fechou as portas para muitas empresas nacionais chamada biotecnologia, mas que, infelizmente, abriu as portas do futuro aos produtores, aumentando a rentabilidade e mudando completamente para sempre a realidade no campo. Nós, como Sementes Guerra Sozinhos, sabíamos que, no segmento de milho, seria muito difícil mantermos uma expansão e concretizarmos os nossos sonhos do Brasil, que nunca foram pequenos. Nossos sonhos sempre foram audaciosos, ambiciosos, e sempre trabalhamos muito forte por eles. Com a Lima Grande, o Muro, que foi criado para algumas empresas nacionais, que não possuíam acesso à biotecnologia, para nós, hoje, amigos e parceiros da equipe comercial da Sementes Guerra, não está quebrado parcialmente. Está destruído. Nós, ao lado da quinta maior empresa do mundo de sementes, não como simples parceiros, mas como sócios da Operação Brasil, faremos a diferença no mercado brasileiro. Na oportunidade, o vice-presidente da Lima Grande, Joel Arnault, e o diretor-geral, Daniel Cherron, apresentaram detalhes do grupo europeu, que possui um faturamento de 1,3 bilhão de euros por ano, em quase 40 países. Agora, a empresa franco-brasileira se chamará Lima Grande Guerra do Brasil S.A., numa sociedade que envolverá somente a divisão de sementes de milho da empresa patobranquense Sementes Guerra. A sede do grupo será em Pato Branco, na estrutura da PR-280. É um dia histórico para nós, para a família, para a Lima Grande Guerra do Brasil S.A., nos enche de orgulho e eu penso que é um passo novo em relação ao agronegócio no Brasil. A Sementes Guerra, sozinha, não teria condições de alcançar o futuro relacionado à biotecnologia. Com o Lima Grande, abrem-se as portas, rompemos as diferenças entre ter e não ter. O agricultor será o grande beneficiado. Nós teremos daqui para frente, seguramente, materiais de ponta, destinados ao pequeno produtor, ao médio produtor, ao grande produtor, com todos os trades, todos os eventos embutidos neles. O Lima Grande é uma empresa muito séria, é uma empresa de ponta, é uma empresa que na Europa é a número um, no mundo é a número quatro. Nós temos, acho que foi dado ao Romeu, o primeiro passo em relação a uma sequência de negócios que faremos com ele. A imprensa nacional e internacional, assim como representantes das Sementes Guerra no Brasil e autoridades, participaram do evento. O Pato Branco está muito feliz. Realmente, o Grupo Guerra, que sempre foi um grupo pujante, agora se torna um grupo ponto com, fazendo essa aliança internacional. Nós vamos ter uma multinacional agora, sediada em Pato Branco. E isso, fatalmente, redunda em progresso para o nosso município, que será, mais de uma vez, uma referência no ramo do agronegócio e também no ramo da produção da biotecnologia. A gente está verificando que muitos investimentos serão feitos. E isso é bom, não só para Pato Branco, como para toda a região. Parabéns ao Ricardo, parabéns ao Fernando, a gente tem esse grupo que, de fato, está demonstrando que é patobranquense, que nos orgulha. Representantes de entidades ligadas ao agronegócio também marcaram presença no anúncio da sociedade internacional. A Associação Paraná e dos Produtores de Sementes, antes de mais nada, se congratula com a Sementes Guerra por essa parceria internacional. E eu acho, é nossa opinião, que o grande beneficiado de toda essa parceria é o nosso agricultor. Ele terá disponível sementes de alta qualidade, além do que de alta produtividade. O diretor-geral do Grupo Limagran, Daniel Cherron, falou da importância desta união internacional entre as duas empresas, Limagran e Sementes Guerra. É, para nós, um acordo muito importante. Para nós, significa um acordo muito importante, porque o Brasil é um expoente nessa questão da agricultura. E, para nós, foi uma grande sorte termos encontrado a empresa Guerra, que está muito empenhada sempre no desenvolvimento melhor para os agricultores. E a Limagran, então, trazendo as novidades, trazendo novas tecnologias, trazendo uma ajuda e um auxílio, espera fazer com a empresa Guerra uma grande potência nesse sentido. para nós, para nós, para nós,